provavelmente de dor crônica, durante a graduação, tá? Qualquer dúvida pode perguntar no chat ou perguntar no final, tá bom? Então vamos falar hoje de fibromialgia. A respeito do meu ambulatório, a Monique tinha me mandado mensagem, meu ambulatório começa todo dia, uma hora da tarde, toda sexta, tá? Não tem como mudar, porque no período da manhã eu tô no pronto-socorro. Se vocês chegarem lá meio dia e meia, uma hora eu já tô lá, a gente já consegue passar os pacientes, tá? Pra vocês ficarem mais liberados mais cedo na sexta-feira. Então, quanto mais cedo vocês chegarem no ambulatório, mais cedo a gente consegue terminar o ambulatório, tá? Toda vez são seis pacientes, vocês já podem chegar e dividindo aí por sala. Eu tenho muita sala dia de sexta, tá? Normalmente quatro a cinco salas. Podem perguntar a Fernanda, as recepcionistas, quais são as minhas salas e elas emprestam outras salas também. Ok? Então, toda sexta-feira, uma hora da tarde, eu tô lá no ambulatório. Então, fibromialgia. O que que vocês têm que saber? A dor da fibromialgia existe ou não existe? A dor é verdadeira ou não? O que que vocês acham? A dor existe ou não? O que que você acha, Lacer? Ou acha que é manha? Acha que o paciente tá subestimando. A Júlia acha que existe, a Lígia acha que existe, a Tamires, a Lacer acha que não, a Monique acha que existe muito. Então, isso que eu vou falar pra vocês, no final vocês respondem essa pergunta pra mim. Então, o que que é fibromialgia? É uma síndrome clínica, então é uma síndrome, ela envolve vários sintomas, né? Quando a gente fala em síndrome, vários fatores, várias etiologias. Que é uma dor músculo-esquelético, ou seja, não é uma dor articular, é uma dor muscular difusa, ou seja, difusa no corpo inteiro, acompanhada de fadiga e distúrbio do sono. Qual o distúrbio do sono? Insônia, o sono não reparador. E isso que vocês têm que colocar no pontuário, um sono que não repara. O paciente acorda cansado, ele acorda com ressaca, fadigado, que é atribuída a amplificação da percepção da dor por sensibilização central. Ou seja, esse paciente vai ter uma sensibilização central causando tudo, todos esses sintomas e sinais, que nós vamos falar quais são a sensibilização central. Então, dentro dos sintomas tem a alteração do sono, tem a fadiga, parestesia, o paciente queixa de bastante formigamento, tem o intestino irritável, a hora prende, a hora solta, né, pernas inquietas, o paciente também tem pernas inquietas, cefaleia e também alterações do humor. Então, esse é um conceito que vocês têm que ter, que a dor regional, que a dor localizada é diferente da dor difusa, tá? A fibromialgia é uma dor difusa, ela não é localizada no braço, ela não é localizada no joelho, ela não é localizada numa área só, é uma dor difusa. E qual que é a teologia? Por que que esse paciente vai ter fibromialgia? E componente genético, se a mãe tem, a filha tem uma chance de 30% a mais de ter fibromialgia, é mais comum no sexo feminino, pelo estrógeno aí, as mulheres são mais irritadas, são mais nervosas aí pelo estrogênio. O sono, questão do sono, tá? A questão de não ter o sono reparador. O trauma físico, alguém que sofreu um trauma físico no passado, ou até uma sequela psicológica também entra dentro da questão da fibromialgia. Sedentarismo, o pilar do tratamento da fibromialgia é atividade física, estresse e até mesmo desregulação neuroendópica. Também nós temos o componente psicológico, que é o catastrofismo, que é aquele paciente que é negativo, tudo pra ele vai dar errado, que é aquele paciente que é pessimista, aquele paciente que somatiza muito, você fala que ele tá, por exemplo, com síndrome do intestino irritável, ele já associa que é um câncer, que é uma doença grave, tá? Aquele paciente que tem depressão, ansiedade também, tem a etiologia pra fibromialgia. E além disso, dores ambientais e socioculturais. O que a gente fala? Aquele paciente que tem uma experiência psicológica durante a infância, por exemplo, abuso, o paciente que não tem satisfação com o emprego, ele vai viver queixando de dores, e principalmente o suporte familiar. A questão do marido beber, agredir a mulher, a questão dos filhos usarem drogas, isso tudo serve pra etiologia, pra fibromialgia. E a gente tem que ter muito cuidado com esse paciente, é aquele paciente que ele quer alguma coisa pra ele melhorar, mas não a ponto de voltar a trabalhar. A gente sabe que tem muito desses pacientes que querem ficar afastados pelo INSS por um longo tempo. Então a gente sabe que a fibromialgia não é uma doença incapacitante, ela não incapacita, ela não leva o paciente a ficar comatoso, não leva o paciente a sofrer alterações físicas, tá? E a gente tem que auxiliar e, muito bem, orientar o paciente sobre a sua patologia, demonstrando que é possível voltar ao trabalho, possível retornar ao trabalho, e ter uma vida cotidiana normal, como uma pessoa normal. Então, qual que é a fisiopatologia da fibromialgia? Por que que esse paciente, então, vai desenvolver um quadro de dor difusa? Primeiro, ele tem essa sensibilização central, é um processo anormal do estímulo nosso repetivo. E esse processo vai fazer o quê? Vai fazer com que o paciente tenha uma diminuição, a tolerância da dor a estímulos periféricos. Ou seja, ele faz diminuir o limiar de dor. Por exemplo, o alacir, por exemplo, se você dá um esbarrão nele, ele não vai sentir dor. Mas uma paciente que tem fibromialgia, se você dá um esbarrão, dá um aperto, ela vai sentir muita dor. Por quê? Ela diminui o limiar de dor. Por que que ela diminui o limiar de dor? Isso que vocês têm que saber. Existe uma substância que chama substância P, que em inglês P é pain, é dor, em inglês, né? Essa substância P é produzida pelo hipotálamo, então essa substância, ela vai se concentrar na epidérmica, em cima ali da região epidérmica, e com isso essa substância diminui o limiar de P, tá? Aumenta o limiar de dor. Além disso, esse paciente tem uma diminuição da serotonina e norepinefrina, tá? Então a gente sabe que a serotonina é o, a enzima é o hormônio da felicidade. Se você diminui a serotonina, esse paciente vai ser mais infeliz, esse paciente vai ter mais dores. Então o que que vocês precisam saber? Aumenta a substância P no paciente, diminui serotonina e diminui norepinefrina. Além disso, também pode diminuir também dopamina, tá? Além, outras alterações neuroendócrinas também que ocorrem no paciente com fibromialgia. Há uma disfunção endócrina no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, com a produção, a diminuição da produção de GH também. Além disso, também pode ter disfunção cognitiva, o paciente fica alertártico, pela alteração da perfusão do núcleo caudado e pelo tálamo, e alterações do sono, ou seja, esse paciente não entra no sono REM. Todo paciente precisa entrar no sono REM, esse paciente não vai entrar. Então, questão de prova, aumenta a substância P, diminui serotonina e norepinefrina. Aí tá a questão da sensibilização central, amplificação da transmissão pelo aumento de substância P, e com isso também menor diminuição da serotonina, e com isso há uma hiperalgia e alodínia. O que é alodínia? É o paciente sentir uma dor desproporcional ao contato. Por exemplo, aquele paciente que tem uma dor desproporcional a um abraço, a dor não condiz com trauma, tá? Isso que chama alodínia. A questão aí também é da má perfusão, há uma redução do fluxo sanguíneo no tálamo e no núcleo caudado também, tá? Em paciente portador de fibromialgia. Isso faz com que esse paciente tenha alterações neuropsicológicas, esse paciente fica mais letárgico, ele fica mais lentificado, tá? Porque ela baixa perfusão no tálamo. E a epidemiologia? Qual que é a epidemiologia da fibromialgia? Ela é prevalente de 1 a 11% da população, se a gente... Deixa eu perguntar um negócio. O senhor falou de vários sintomas, certo? Sim. Não necessariamente tem que ter todos, tipo assim... Eu vou falar os critérios, vou falar os critérios pra vocês. Ah, perfeito, perfeito. Pode seguir. Vou falar os critérios. Então, a prevalência é de 1 a 11% da população, é bem alta. Principalmente entre 30 e 50 anos de idade. A gente sabe que aumenta na sexta década e depois decresce. Principalmente em países como Estados Unidos, Canadá e Brasil. Em países com estrutura da faixa etária com mais idosos, a prevalência em sétima e oitava década de vida ali, com 70 ou 80 anos, também continua alto. O sexo feminino é bem mais prevalente, 5 para 1. E a duração é de 6 a 7 anos até chegar ao clínico da dor, ao reumatologista. Onde que esse paciente vai ficar? No ambulatório de ortopedia, com dor no joelho, dor no ombro, dor no pescoço. Ele vai estar no neurologista com enxaqueca. Ele vai estar no gastro com dor de barriga, tá? Com dor abdominal. Então, esse paciente vai ficar rodando, rodando, rodando. E os exames laboratoriais, exames de imagem, sempre normais. Até ele ter o diagnóstico de fibromialgia. Então, com isso, quanto mais exames a gente faz nesse paciente, mais você aumenta a ansiedade dele, tá? Até alguém, necessariamente, chegar e falar, ó, você tem fibromialgia, você tem uma síndrome, é uma síndrome que não é grave, que depende de você para o tratamento, tá? Um estudo em Montes Claros, tá? Então, trazendo para a nossa realidade, a fibromialgia foi a segunda doença reumatológica mais frequente, só perde para o short treat, e nesse estudo observou 2,5% na população, sendo a maioria de sexo feminino, nas quais 40% encontrava entre 35 e 40 anos de idade. É isso que vocês vão ver no nosso ambulatório. Vocês vão ver muito. Então, aí tá as características, que até o Paulo Henrique fez a pergunta, as características clínicas da fibromialgia é a dor difusa, o paciente, ele não sabe onde está essa dor, ele fala que a dor anda cada dia no lugar, ele fala que essa dor é persistente, extenuante, incômoda, e a localização é imprecisa, ele não sabe localizar muito bem onde está essa dor. Tem alterações do sono, ele desperta durante a noite, tem sono não reparador, ele acorda fadigado, tem alterações da arquitetura do sono das ondas lentas, ou seja, ele não entra no sono REM, e, além disso, intrusão de ondas alfa no sono delta, o que é isso? Polisonografia, tá? Alterações na polisonografia. Ele tem a fadiga crônica, além disso, ele tem hipersensibilidade dolorosa, ele tem pontos sensíveis, onde você aperta, ele vai sentir dor. Ele tem sensibilidade à pressão, calor, frio, então ele fica muito ansioso, tanto calor quanto frio, quando tem essas mudanças de temperatura, esse paciente aumenta, diminui o limiar de dor, tá? Além disso, anestesias, formigamento nas mãos e nas pernas. Além disso, nós temos as comorbidades, como eu disse anteriormente, a enxaqueca, a apneia do sono, tonturas, zumbido, lombalgia crônica, tá? Então, esse paciente vai ter múltiplos sintomas. Comorbidades, além da fibromialgia, o que mais esse paciente pode ter? O que está em azul é o paciente que é portador de fibromialgia, em vermelho é a população geral saudável. O paciente com fibromialgia, ele vai queixar pra você de dor lombar em 67% dos casos, ou seja, numa população normal, apenas 33%. Ele dobra o número de queixas de dor lombar. A síndrome do intestino irritável, 59%, enquanto a população normal, 20%, ou seja, quase três vezes acima da população normal. Distúrbio do sono em 29%, duas vezes acima da população normal. Distúrbios da TM, ele tem muita dor na articulação temporomandibular, aí ele procura o dentista, porque ele fica muito rígido. Ele vai ter até 24% das queixas. Cefaléia tensional, enxaqueca, 23%, quase 10 vezes acima de uma população normal. E síndrome da fadiga crônica, que a gente tem visto falar muito, que são aqueles pacientes que tiveram coronavírus. Hoje mostra que pacientes com coronavírus, que tiveram coronavírus, desenvolvem fadiga crônica. Aquele paciente que vai viver fadigado, cansado, vai precisar de tratamento psicológico e tratamento terapêutico a longo prazo, porque desenvolve essa fadiga crônica. Esse paciente fica cansado, fadigado, cronicamente, sem nenhuma patologia orgânica. O professor, esse distúrbio do intestino, ele seria, tipo, diarreia, horas... Sem colonoscopia normal. Não tem... Você descartou doença inflamatória intestinal, você descartou doença de assortiva, você descartou tumor de colo, e é aquele paciente que vive no pronto-socorro, ora com constipação, ora com diarreia, alterações intestinais, tá? Porém, com exames laboratoriais normais, com colonoscopia, que mostra que esse paciente não tem nenhuma doença inflamatória intestinal. São... A síndrome do intestino irritável é o que a gente fala, que é a fibromialgia do intestino. Aquele paciente que queixa de muitas dores, porém, com os exames laboratoriais e exames de imagem todos normais, tá? Sim, professor, essa doença, ela é muito interessante, porque ela é muito complicada de você diagnosticar em si, né? Vocês vão ver que no ambulatório não vai ser, Paulo. Não. Não. E porque, tipo, o senhor falou de idade também, de 40, de 30, 40 anos. Tem possibilidade de idosos, tipo 70, 70 de quilos. Mas você tem que ter muito cuidado, Paulo, um paciente com 70, 80 anos, com muita dor difusa, dor, dor aqui, dor ali, sabendo que não é epidemiologia. O que é um diagnóstico diferencial um paciente idoso com muita dor? Câncer? Câncer, metástase e óssea, tá? Então, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Por isso que a fibromialgia é um diagnóstico de descarte, de eliminação. A gente nunca dá o diagnóstico na primeira consulta, tá? Perfeito. Correto? Então, o diagnóstico diferencial, síndrome miofacial, aquele paciente tem uma dor muscular localizada, hipotiroidismo, pode dar fadiga, pode dar dor, apneia do sono, o paciente tem um sono não reparador, aquele paciente precisa dormir no oxigênio, no CEPAP, artrite reumatoide, pode dar dor articular, diferente de dor muscular, lúpus, polimiosite, aquele paciente que faz uso de estatina, que pode ter rabdomiolis, pode ter dor crônica, então é importante também avaliar esses pacientes. O senhor usa estatina, avaliar exames laboratoriais, hiperparatireoidismo, aumento de PTH, pode aumentar o nível de cálcio sanguíneo, pode dar formigamento e também dor, tá? Esclerose múltipla, fadiga, quem tem o diagnóstico de esclerose múltipla, queixa muito de fadiga, depressão e ansiedade, para a neoplasia, por exemplo, meloma múltiplo, tá? Infecções por HIV, hepatite C, paciente que é promíscuo com dor difusa, é importante investigar sorologias, anemia, o paciente anêmico, o paciente que tem anemia, ele tem fadiga, tem cansaço, e também doença de Parkinson, o paciente tem bastante parkinsonismo, e com isso ele vai ter bastante contratura e dor muscular difusa. Então, como que é a percepção do paciente com fibromialgia? O que que ele fala para nós? Ele parece que ninguém entende ele, todo mundo subestima ele, chama ele de Maria das Dores, ele fala que o corpo todo dói, ele fala que tenta girar de forma muito lenta, porque ao contrário, o pescoço dói, ele fala que deita na cama e chora, ele fala que o namorado não sabe mais o que fazer para ele, ele já consultou vários médicos, o neurocirurgião fala que tem, que não precisa fazer nenhuma cirurgia no pescoço, ele já foi no clínico que prescreveu analgésico, anti-inflamatório, porém não resolveu, que a única coisa que é possível fazer é tomar medicação para a dor, mas não muda muita dor. Então, essa é a questão do paciente, que ele toma anti-inflamatório, toma analgésico e nada faz com que ele melhore a dor. Ele fica indo de médico em médico e ninguém resolveu esse problema dele. Então, como tem que ser essa avaliação do paciente com fibromialgia? É importante que o paciente seja examinado por um inteiro, tá? O exame físico normal, normalmente o paciente vai ter o exame físico normal, tá? Diferente da dor e a palpação dos grupos musculares. Então, assim, esse paciente não vai ter perda de sensibilidade, esse paciente não vai ter alterações neurológicas, ele não vai ter artrites, tá? Ele não vai ter alterações de pele, tá? Então, esse paciente não tem edemas, ele não tem fraqueza e também não tem alterações neurológicas. Exames subsidiários, o que que a gente precisa fazer? Não encher o paciente de ressonância, não encher o paciente de raio-x. Olha, uma paciente de 35 anos, ela é promíscua, não é? Será que convém pedir sorologias? Vamos pedir sorologias. É um paciente com os estatina, vamos usar, vamos pedir CK para ver se não tem nenhuma rabidomiolese. É um paciente que tem um quadro menstrual, um fluxo menstrual aumentado, vamos pedir um hemograma para ver se não tem anemia. É um paciente que faz uso de bebida alcoólica, vamos ver se não evolui para uma cirrose, tá? Então, os exames subsidiários, hemograma, ureia, creatinina, são exames de rotina que vocês estão acostumados a fazer no pronto-socorro, tá? E no ambulatório também no PSF. Além disso, se é uma doença que não inflama, o que vai vir normal? O PCR e o VHS também. Então, dentro de todos os exames, a gente pode também incluir o PCR e o VHS, que sempre vai vir normal. Ou o PCR e o VHS estão muito altos. Eu vou ter que investigar se não tem nenhuma doença inflamatória subjacente a esse quadro, tá? Solicitar excessivamente, repetidamente, exames laboratoriais e de imagem tem efeito negativo sobre o bem-estar do paciente e pode encorajar a medicalização. Ou seja, você pede muito exame, faz com que esse paciente fique indo de médico em médico e aí, cada exame que você pede, se você pedir uma ressonância de pescoço, uma ressonância cervical, uma ressonância lobar, sempre vai ter uma alteraçãozinha ali, uma herniazinha leve, uma herniazinha bem frustra e esse paciente pode somatizar com essas alterações radiológicas. Então, quanto menos exames, melhor, tá? Então, como que são os critérios, tá? Quais são os critérios que nós usamos para, digamos, a fibromialgia? Quando eu formei, lá em 2012, eram assim, o paciente com uma dor persistente por mais de três meses, nós palpávamos esses tender points, o paciente tinha 18 tender points, nós tínhamos que decorar esses 18 tender points, onde que ficava, ali na segunda costela, no cotovelo, no bíceps, no glúteo, nós tínhamos que decorar e a gente apertava esses 18 tender points. Se desse 11, a gente já diagnosticava a fibromialgia, tá? Porém, isso caiu por água abaixo, a gente já não usa mais os tender points, por quê? Se um paciente com rabdomiólis, um paciente com hipotiroidismo, você apertar os 11 tender points, ele vai sentir, você vai dar um diagnóstico que, na verdade, tá errado. Então, era muito frusto, era muito errado os critérios de diagnóstico de fibromialgia. Era só apertar os 18 tender points, deu 11, pronto, fibromialgia. E isso mudou. Mudou como? Hoje, antigamente, usava-se os critérios da CR1990, hoje a gente usa os novos critérios. Então, esses são os tender points que nós tínhamos que decorar, não vou pedir para vocês decorarem, era na coluna cervical baixa, na segunda costela, no epicôndulo, no joelho, tá? E a gente tinha que ficar apertando um por um. Hoje, os novos critérios, a partir de 2010, falam o quê? Você precisa da história clínica desse paciente, tá? Você precisa ver como que está a história clínica, os sintomas, por mais de três meses, e descartar que não tenha nenhuma condição clínica orgânica subjacente. Então, como que é feito esse diagnóstico hoje, atualmente? Você vai simplesmente perguntar onde que o paciente, isso nós todos vamos usar no ambulatório, perguntar o total de áreas dolorosas, se ele tem dor na mandíbula, se ele tem dor no ombro, se ele tem dor no braço, no antebraço, nós vamos somar onde que eles têm a quantidade de dor, isso tudo a gente coloca lá, dor na mandíbula, dor no antebraço, dor no quadril, dor na coxa, junto com escala de gravidade de sintomas. O senhor tem fadiga? O senhor tem cansaço ao executar atividades? Opa, o paciente tem muita dificuldade, então é três pontos. O paciente tem moderada atividade, dois. O paciente não tem nenhuma fadiga, zero. O senhor dorme bem? O senhor tem sono reparador? De zero a três. Não leve moderado grave, sintomas cognitivos, dificuldade de memória, concentração, isso também é importante, está tendo dificuldade para concentrar no dia a dia, e além disso, sintomas sintomáticos, somáticos, dor abdominal, dor de cabeça, dor muscular, dor na junta, então isso tudo associa o que? Como que ficou os novos critérios? Sintomatologia, sintomas fadiga, sono reparador, sintomas cognitivos, sintomas somáticos, associados à dor difusa, diferente, antigamente, que só usava o tender point. E o prognóstico? O prognóstico é uma doença crônica e recorrente, ela tem seus altos e baixos, o paciente fibromiálgico, ele pode ter a cura, alguns são adaptados à dor, outros evoluem para quadros psiquiátricos, como depressão, e até mesmo esquizofrenia, e alguns ficam incapacitados ao serviço, tá? E quando que esse prognóstico piora? Quando o tempo de doença é prolongado, quando ele é extremamente ansioso, quando ele tem um quadro psiquiátrico associado, quando ele tem, quando ele é afastado do trabalho, ele não se sente seguro para voltar, então ele vai somatizar cada vez mais a dor, e quando ele tem capacidade extrema, há despeito de tratamento multiprofissional, ou seja, o que quer dizer isso? Ele não quer ir no psicólogo, ele não quer ir no psiquiatra, ele não quer ir no fisioterapeuta, ele não quer fazer academia, tá? E também aqueles pacientes são dependentes de drogas ilícitas, cocaína, maconha, álcool e opióide, principalmente morfina. Esse paciente tem um pior prognóstico. E como que a gente vai tratar? O tratamento é a base de remédios? Nunca. O tratamento nunca será e nunca foi a base de medicamentos. O tratamento é multimodal, o tratamento envolve múltiplas disciplinariedades, precisa da participação ativa do paciente. O que é que eu falo do paciente? Não depende de mim, médico, depende de você. A cor está com você, você tem que passar a responsabilidade pro paciente, tá? A gente tem que perceber quando tem distúrbio psíquico, encaminhar pro psiquiatra, e até mesmo iniciar um tratamento quando tem uma depressão. A gente tem que fazer um tratamento individualizado, o tratamento não é igual pra todos, tá? Por exemplo, se é um paciente que tem insônia, vamos melhorar o sono dele. Se é um paciente que tem depressão, vamos melhorar a depressão dele. Um paciente não é igual ao outro, tá? A etiologia da fibromialgia de cada paciente é diferente. Opa, é um paciente que o marido agride, a esposa quando bebe. Então, procurar o assistente social, procurar a delegacia da mulher, orientar isso a paciente, tá? Então, são vários tratamentos multimodais. Incentivar o tratamento combinado, associado aos hábitos de vida, tá? Medicações devem ser utilizadas com critério, avaliação de risco-benefício. Nunca iniciar com medicações que você acha que não vai fazer efeito, que só vai fazer com que o paciente faça gasto, tá? Então, isso é importante. Aumentar a funcionalidade, a procura de uma vida normal do paciente, aumentar que ele possa sair, que ele possa ir no cinema, que ele possa passear, ir no restaurante. Então, encorajar o paciente a fazer isso e evitar também o reforço de comportamentos dolorosos de incapacidade, tá? O acompanhamento do paciente com fibromialgia é sempre na atenção básica primária. Ele não precisa estar com o reumatologista. Qualquer médico clínico é capaz de tratar uma fibromialgia. O encaminhamento no especialista só em casos reservados, quando aqueles pacientes têm sintomas ativos. Opa, será que essa fibromialgia também não tem uma artrite reumatóide? Será que essa fibromialgia também não tem lucros? Não há necessidade de confirmação do diagnóstico pelo especialista, pelo reumatologista, ou seja, o clínico, o médico do posto, o médico da medicina de saúde, o médico da unidade básica de saúde é capaz de fazer o diagnóstico, tá? As consultas devem ser mais frequentes no início do tratamento e assim que o paciente for melhorando, a gente passa as consultas. E cuidado com novas queixas. Isso chama muita atenção, pra gente não negligenciar o sintoma. Você tá ali com a dona Maria a vida inteira, a dona Maria tem fibromialgia, e a dona Maria tem dor de cabeça, um dia a dona Maria chega com uma dor de cabeça incapacitante, que acordou a dona Maria à noite, e aí você fala, não, é da fibromialgia, muito cuidado com novos sintomas e quando o caráter do sintoma muda. Nada, a paciente com fibromialgia também tem câncer, ela também tem câncer de mama, ela também pode ter pressão alta, ela também pode ter diabetes, então não ficar negligenciando, você fala assim, ah, ela é fibromialgica, vamos deixar a vida inteira. Não, o paciente fibromialgico também tem doenças normais, o paciente fibromialgico também tem infarto, o paciente fibromialgico também tem AVC, ele é igual aos outros pacientes. Então, muito cuidado dos novos sintomas, tá? E o tratamento não farmacológico, a gente fala na educação, nos exercícios aeróbicos, pilates, hidroginástica, terapia cognitiva, contém distúrbio psicológico conjunto, ansiedade, depressão, alongamento e fortalecimento muscular é importante, hidroterapia também. E farmacológico, farmacológico, que eu vou explicar para vocês, são os anticonvulsivantes, antidepressivos e analgésicos, e opióides fracos. Então, dentro dos tratamentos, a partir do momento que a gente orientou o paciente a fazer atividade física, mudar a vida, mudar a ansiedade, melhorar a ansiedade, ir no psicólogo, começar uma academia, nós podemos iniciar um tratamento, tá? Também farmacológico. Só para vocês entenderem que o tratamento, atividade física, ela é modulador, ela aumenta a serotonina, aumenta o GH e GF1, e ela regula o sistema nervoso autônomo. Então, por isso que a base principal do tratamento é a atividade física. Se a fibromialgia diminui a serotonina, a atividade física vai aumentar a serotonina. Então, é encorajar esse paciente a fazer atividade física, tá? Qual a atividade física, Leandro? A aeróbica. Além disso, educação, que eu já falei para vocês, terapia cognitiva comportamental, ser otimista, mostrar para o paciente que a doença é benigna, não é maligna, tá? Que ele não vai ficar incapacitado. E cuidado para não ser esse médico. Como você pode me tratar se você não acredita em mim? Nós devemos acreditar no paciente da fibromialgia. Nós devemos acreditar que aquela dor é real. A partir do momento que eu mostrei para vocês que a fisiopatologia existe, que existe uma neurosensibilização, cuidado para vocês não serem aquele médico que desencoraja, aquele médico que não acredita no paciente, ok? E o tratamento farmacológico? O tratamento farmacológico é individualizado. Eu sempre falo para vocês, go lau, go slau. Começa baixo e começa devagar. Não começa com 10 remédios, não começa com 10 tipos de medicamento. Começa com remédio baixinho, dose baixinha, um tipo de medicamento, vê o paciente que está ali 15 dias, vê se ele se adaptou com medicamento, tá? Isso é importante. Porque eles são muito predispostos a efeito colateral. Ah, doutor, me deu muito sono, me deu muita gastrite, me deu muita dor de cabeça. Então, começa com uma dose sempre baixa. Qual que é o foco do tratamento farmacológico? Melhorar o sono, controle da dor e sintomas, equilíbrio emocional e melhora da qualidade de vida. Quais os medicamentos que nós temos hoje no mercado? Os antidepressivos tricíclicos, que diminui a recaptação de serotonina e noradrenalina, ou seja, vai aumentar a serotonina e noradrenalina ali, sanguínea. Nós temos a metriptilina, de 12,625. Muito cuidado com antidepressivo tricíclico, que é antidepressivo tricíclico, ele é contraindicado em pacientes com glaucoma, arritmia, ele faz ganho de peso. Se o paciente é obeso, nós não vamos iniciar a metriptilina. Onde que é bom o antidepressivo tricíclico? O paciente com insônia. É um excelente medicamento para ser usado à noite, antes de dormir. Nós também temos a ciclobenzaprina também, que é um tricíclico, que é um relaxante muscular, que melhora também a qualidade do solo. Temos os neuromoduladores, que vão melhorar ali na região do GABA. Nós temos a gabapentina e a pregabalina. Onde que eu posso usar esses pacientes? O paciente com lombalgia crônica, o paciente com dor no nervo ciático, o paciente com síndrome do túnel do carbo. Nós podemos usar neuromoduladores também, entre eles pregabalina e gabapentina. Inibidores da recaptação serotonina, entre eles fluxetina. Cuidado, sertralina não tem efeito na fibromialgia. Fluxetina tem. Então, utilizar quando? Quando o paciente tem depressão concomitante. Ou para um paciente que está com depressão, está com choro fácil, vamos usar fluxetina, tá? Porém, sertralina não tem efeito. E nós também temos, que eu gosto muito, vocês vão ver, eu usar muito no ambulatório, que é os inibidores seletivos da serotonina e da norepinefrina, que é a duloxetina, que nós usamos de 30 a 60 miligramas. Ela tem um efeito, além de ter o efeito depressivo, fazer o efeito antidepressivo, ela também tem um efeito para a dor crônica, paciente que tem dor crônica, a duloxetina também é um excelente medicamento, que não tem tantos efeitos colaterais, correto? A analgênese simples e opióides fracos, entre paracetamol e tramol, nós podemos usar. Já tem estudos que mostram que o tramal aumenta, diminui a substância P no organismo, hipnóticos utilizados na indução do sono, por exemplo, o Zolpidem, nós podemos utilizar também quando o paciente tem insônia. E aqui vai um, vocês vão ver que eu não falo de anti-inflamatório, não falo de morfina, e não falo também de anti-inflamatório, morfina e hipóide. Ou seja, esses medicamentos não são usados para tirar o paciente da crise de dor de fibromialgia, tá? Então, fibromialgia, quem tem dor tem pressa, nós devemos tratar esse paciente o quanto antes, para que ele não desenvolva, não incapacite e não desenvolva um quadro depressivo. Quem tem dúvida, pergunte agora, ou pergunte no ambulatório. Você tinha falado lá em cima, que nunca trata com medicamento. Você quer dizer que não trata a princípio? A princípio não, Pedro. A princípio a gente tem que orientar muito bem esse paciente a fazer atividade física, mudar a qualidade de vida, se ele fuma, parar de fumar, se ele bebe, parar de beber, começar uma atividade, tentar melhorar a qualidade de sono, se ele dorme muito tarde. A princípio a gente tenta sempre uma terapia não farmacológica, tá? Aí, tipo assim, se não melhorar com a terapia não farmacológica, dá o medicamento de... Nós podemos iniciar o medicamento. Oi, só um minuto, Pedro. Então, Pedro, a gente sempre começa um tratamento não farmacológico, tá? Para depois a gente ir com o tratamento farmacológico. Cuidado! Agora, se esse paciente chegar muito depressivo no consultório, com tentativa suicida, é um paciente que precisa imediatamente iniciar um tratamento farmacológico, tá? Então, tem que ter muito cuidado aí nas queixas do paciente no momento. Mais dúvidas? O professor, e se chega um paciente com muita dor, é tipo, tá numa crise, o senhor falou de não... Tramal. Tramal, muito bom. No quadro agudo. Só isso. O tramal é um excelente medicamento, tá? O tramal diminui a substância T. Vai muito bem no quadro agudo. Nada de anti-inflamatório, nada de morfina. Tramal é um excelente medicamento. Mais alguma dúvida? Senhor, deixa eu te falar um negócio. O que significa quando a pessoa fala que vai fazer um bloqueio? Quando o paciente faz um bloqueio é quando ele tem uma dor local, ele tem uma dor local, regional, ou seja, não é uma dor difusa, por exemplo, ele tem uma lombo, lombalgia crônica, ele vai fazer uma anestesia ali naquele local e tentar diminuir a dor. Às vezes o paciente tem uma dor cervical crônica, ele vai fazer num local regional, num lugar que tá ali localizado, tá? A fibromialgia não tem benefício bloqueio, senão a gente tem que bloquear o paciente por inteiro, tem que fazer uma sedação, tem que intubar esse paciente e sedar ele, fazer uma anestesia geral, tá? O bloqueio quando ele tem a dor localizada. Tá certo, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Então, até sexta, pode perguntar, Manique? Não, não é uma dúvida, mas é que o povo tá aqui falando comigo que seria impossível continuar essa aula na terça-feira e tirar da sexta, por quê?